Salve tropinha, iniciando o quarto vídeo aqui do canal do Luke, só hoje rapaziada, a gente gravou quatro vídeos aí de uma vez pra vocês E vamos pro último vídeo rapaziada, que é mostrando um bug da hora demais, certo? Pra você que quer tirar uma onda aí com os dois personagens juntos rapaziada, o Edilson e o Zé rapaziada Eu vou mostrar pra vocês, certo? Um inscrito aí do meu canal, ele é muito gente boa, o Koala rapaziada Ele deu um salve aí, me ensinou como tá fazendo aí pra vocês o bug E eu vou mostrar pra vocês agora, na íntegra rapaziada, rapidamente, então vamos tá fazendo, né? Então acompanha rapaziada, ele ensinou uma coisa muito top rapaziada, que a gente vai tá conseguindo pegar os dois personagens juntos aí Certo rapaziada, o Edilson e o Zé rapaziada, ao mesmo tempo, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aí como vocês vão fazer, certo? Muito top esse bug aqui Primeiramente rapaziada, a gente vai desbloquear o Zé O Zé não rapaziada, o Edilson, a gente vai desbloquear o Edilson aqui Vamos tá utilizando o Edilson, eu vou descer do carro aqui, ó, do Mustangão Mustangão pesado Quarto vídeo do dia hein rapaziada, cê é louco? Hoje o Luke gravou vídeo pra caramba Vamos então desbloquear o Edilson rapaziada Os meninos aí num vídeo que o Luke fez com dúvidas de como desbloquear o Edilson aí e não tava conseguindo Eles falaram que não precisa encostar muito no Edilson, né rapaziada? Então vamos ficar parado aqui esperando um pouquinho Eles falaram que é só esperar um pouquinho, ficar aqui do lado dele Que desbloqueia rapaziada, o Luke faz tempo que não faz esse easter egg Eu até esqueci rapaziada, como é que faz a maneira certa Mas agora a gente vai acertar aí E vai desenrolar, certo? Então vamos ver se vai dar certo aí dessa vez Vou ficar parado aqui do lado dele esperando né tropa, pra ver Vamos ver né tropa, será que eu tenho que chegar mais perto rapaziada? Esse easter egg aqui o Luke não tá lembrado muito tropa Vamos tentar parar aqui, aqui ó Certo ó Vamos ver, vamos ver se vai dar certo Quero mostrar pra vocês aí esse easter egg rapaziada Muito chave Muito top aí Esse bug novo aí, certo? Que dá pra utilizar os dois rapaziada Ó, será que eu tenho que trocar de lado tropa? O Luke não tá conseguindo aqui por enquanto Vamos trocar de lado rapaziada Vamos aqui pra esse lado Vamos ficar uma cotinha esperando rapaziada Esperar mais um pouquinho aí qualquer coisa O Luke faz um corte aí, dá uma pausa Quando eu conseguir desbloquear aí eu Mostro pra vocês já jogando com o Edilson A gente vai lá no Zé rapaziada Rapaziada, já se passou um tempinho aqui Eu não tô conseguindo desbloquear o Edilson rapaziada Então eu vou mudar a sequência, certo? Eu vou lá desbloquear o Zé, beleza? Vou desbloquear o Zé e vou vir aqui com o Zé No Edilson rapaziada Vamos ver se dá pra fazer dessa forma aí O Luke não tá conseguindo tropa, não sei porquê Os meninos me dão um toque aí Me falou o que eu tinha que fazer pra conseguir desbloquear o Edilson Eu tinha que ficar parado do lado, né rapaziada? Eu já descobri esse Zé que faz tempo Só que não tá funcionando não rapaziada Não entendi não, mano Se alguém mais tiver com esse problema aí Então toque, tropa Então vamos fazer rapaziada Vamos fingir que a gente tá com o Edilson, né? E eu vou fazer o mesmo esquema aí Que o parceirinho Koala falou pra fazer rapaziada Que é... Vamos entrar por aqui rapaziada Porque eu tô acostumado a entrar pelo... Eu aprendi a fazer pela frente aqui, tropa Pra mim localizar a cadeira certa Né? Vamos ver aqui Vamos ver se a gente vai conseguir isso rapaziada Porque eu lembro, ó Ele falou que era pra vir aqui Certo? Na mesa De vez de sentar rapaziada Eu ficaria de pé Né? Na cadeira Então eu vou ficar de pé na cadeira aí Né? Vou ficar de pé Pra ver o que acontece rapaziada Você vai desbloquear o Zé E o outro personagem aí Vai ficar jogável também rapaziada Vamos ver Desbloqueei aqui Ah, mas aí ele ficou de... Ficou aqui, tropa Ó, tá vendo? Ele ficou de pé aí Né? Ele ficou de pé Tá, vamos fazer assim rapaziada Deixa... Deixa aí Deixa o... O... O Léo aí O Léo, né rapaziada Deixa o Léo aí E vamos pegar o Mustang E vamos lá pro Edilson Agora que eu vou tentar desbloquear o Edilson Com... Com o Zé, rapaziada Mas... Se o Luke não conseguir Pode ter certeza que vocês vão conseguir aí No celular de vocês É porque o Luke tá meio bugado Rapaziada Tá meio bugado aí Certo? Tá meio com problema O meu Sei lá Eu vou limpar os... Eu vou limpar os dados Depois, rapaziada Pra ver se Eu corrijo esse problema aí E pegar o... O Edilson O meu tá meio ruim aí Então Né? Se alguém tiver com esse problema Também me falem, rapaziada Me falem aí Que eu vou tentar Tentar resolver isso, rapaziada Então vamos lá Agora na... No Edilson E vamos testar Vamos ver se a gente consegue Desenrolar os dois, rapaziada O meu tá dando uma travadinha aqui, rapaziada O meu carro tá com pouca bateria O meu carro tá com pouca bateria E dá uma travadinha Nada muito absurdo Mas só um pouquinho Então vamos lá, rapaziada Agora Tentar aí pegar Vamos ver o que dá aqui, rapaziada Vamos ver Vamos subir aqui rapidamente, né? Degral E aqui, rapaziada Ó Vamos parar o... O Zé aqui Na frente do... Do Edilson, rapaziada Vamos ver se desbloqueia Se não der certo, tropa Se eu não conseguir Vocês fazem o que, rapaziada? Vocês vão fazer o seguinte Eu vou ensinar Vocês vão pegar o Edilson Né? Como eu vou ensinar Como o Koala me ensinou Vocês vão pegar o Edilson Aí vocês vão lá no bar do Zé Vão ir na cadeira Só que de pé E aí vai desbloquear O Zé também E vai ficar os dois juntos, rapaziada Certo? Vai ficar dois personagens aí Ao mesmo tempo Beleza? Se o Luke não conseguir Eu vou testar aqui no Office Sem gravação Vou tentar corrigir isso Pra ver o porquê Que eu não tô conseguindo Desbloquear, rapaziada Certo? A gente vai tentar resolver isso aí Beleza? Então vamos esperar, rapaziada Uma corte, ó Não, não, não consegui, ó Tá vendo, tropa? Não tá desbloqueando o meu Não tá desbloqueando o Edilson, mano Mas é isso aí Dessa forma, rapaziada Eu vou falar de novo Aí pra vocês já pegarem a manha Vocês vão com o Edilson Lá no bar do Zé Vão ficar de pé na cadeira E vai desbloquear o Zé E aí bugou, rapaziada Vai ficar os dois personagens aí juntos Certo? Então amassa no like aí, rapaziada Comente se vocês conseguiram O Luke não conseguiu aqui Mas pode tentar aí que dá certo Tamo junto, tropinha Até o próximo vídeo